Música Estamos de volta com a grande final do pré-estreia aqui pela TV Cultura, hoje direto da Sala São Paulo, a Sala São Paulo que é a sede da OZESP, a Orquestra Sinfônica do Estado, o palco de grandes eventos, uma das mais importantes salas de concerto do país. E para quem não conhece, vale destacar que a visita ao próprio prédio já é imperdível. Fica numa antiga estação de trem que foi construída no início do século XX para transportar café, que era a grande riqueza de São Paulo na época. O prédio foi totalmente restaurado como parte do projeto de revitalização do centro da cidade de São Paulo e é bem bonito. Nós, portanto, agradecemos a direção da sala e não podemos deixar de agradecer também a direção da Faculdade Santa Marcelina, onde foram realizadas as eliminatórias do concurso, e também a direção do Conservatório de Tatuí, onde foram gravadas as semifinais. Bom, vamos chamar então o nosso próximo finalista. Eles são daqui de São Paulo e recebem a orientação do pianista e professor Eduardo Monteiro. Concorrendo ao primeiro lugar na categoria Conjunto de Câmara, com vocês, Trio Atlântica. E aonde vocês se encontraram nessas estradas da vida? A gente é de lugares diferentes, mas a gente se encontrou pelo meio musical mesmo de São Paulo. Primeiramente, o que mais impressionou a banca de vocês foi a escolha do repertório. Tanto Beethoven quanto, principalmente, Villa-Lovos. Uma peça muito complicada, muito difícil, uma polifonia muito emaranhada. A banca entendeu que poderia melhorar muito mais, principalmente, a afinação. E o concurso está sendo ótimo, porque música de câmara é... a gente está... aprende e só cresce como músico. Agora, estamos para o final, qual é a expectativa? Enfim, Sala São Paulo... A expectativa é grande, né? Primeiro, de poder ter a oportunidade de tocar a música de câmara na Sala São Paulo. E isso é super legal, né? Para a gente, como grupo, assim, ter uma oportunidade dessas. Sala São Paulo, de poder ter a oportunidade de tocar a música de câmara na Sala São Paulo. Sala São Paulo, de poder ter a oportunidade dessas. Sala São Paulo, de poder ter a oportunidade dessas. Sala São Paulo, de poder ter a oportunidade dessas. Sala São Paulo, de poder ter a oportunidade dessas. E a oportunidade dessas. E a oportunidade dessas. Sala São Paulo, de poder ter a oportunidade dessas. Sala São Paulo, de poder ter a oportunidade dessas. Sala São Paulo, de poder ter a oportunidade dessas. Sala São Paulo, de poder ter a oportunidade dessas. Sala São Paulo, de poder ter a oportunidade dessas. Sala São Paulo, de poder ter a oportunidade dessas. Sala São Paulo, de poder ter a oportunidade dessas. Sala São Paulo, de poder ter a oportunidade dessas. Sala São Paulo, de poder ter a oportunidade dessas. Sala São Paulo, de poder ter a oportunidade dessas. Sala São Paulo, de poder ter a oportunidade dessas. Sala São Paulo, de poder ter a oportunidade dessas. Sala São Paulo, de poder ter a oportunidade dessas. Sala São Paulo, de poder ter a oportunidade dessas. Sala São Paulo, de poder ter a oportunidade dessas. Sala São Paulo, de poder ter a oportunidade dessas. Sala São Paulo, de poder ter a oportunidade dessas. Amém. 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 Este foi o Trio Atlântica. Eles tocaram o primeiro movimento do trio de Johannes Brahms para piano, violino e violoncelo, o Opus 8. O Trio Atlântica é formado por Ariel Sanches ao violino, Rafael Cesario ao violoncelo e Paulo Henrique Almeida ao piano. Muito obrigado pela participação de vocês e boa sorte. E aqui nós terminamos então a disputa da categoria Grupos de Câmara. Depois do intervalo vamos para a categoria Solistas. O intervalo é pequenininho, não mude de canal que a gente volta já já.